Vamos começar o programa de hoje começando, lógico, pela vitória do Atlético, o clássico contra o Paranaclube. É, o Furacão atropelou o Tricolor, subiu para a primeira parte ali da tabela, né? Subiu. Subiu, eu quis dizer, e afundou o rival. Subiu, é dura. Mais ainda lá na lanterna do campeonato. Tá com roupa de Homem-Aranha, hein? Um clássico que terminou com sentimentos bem opostos. Para o Atlético valeu manter a ótima fase nos jogos em casa e também afundar o rival ainda mais na lanterna. O clássico que a gente tem na Série A, a gente tem que entrar 100%, campeonato à parte. A gente sabe disso e como sabe que é o único time da cidade que iria jogar contra a gente, a gente tinha que vencer, ainda mais jogando em casa. Para o Paraná, mais uma decepção e a sensação de que não há maneira de fazer o time se recuperar. Não adianta agora depois do jogo ninguém ficar bravo, não precisa discutir, não adianta brigar. A gente teve ali 90 e poucos minutos para fazer acontecer e não fizemos. As diferenças entre as duas equipes ficaram claras dentro de campo. O tricolor apostou no retorno de Silvinho e na presença de Ortigoça como titular pela primeira vez. O pior ataque do campeonato com apenas 11 gols marcados até obrigou o Santos a fazer duas grandes defesas. Só que novamente passou em branco. Do lado atleticano, mesmo sem três titulares poupados, o time tinha muitos jogadores decisivos escalados. Rafael Veiga e o artilheiro Pablo praticamente decidiram o jogo no primeiro tempo. Eu acho que o Pablo é quem é porque o Bergson treina muito. Eu acho que o Veiga é quem é porque o Guilherme está se esforçando e porque tem concorrência. E essa concorrência faz com que a gente tenha que ter nível de treino bom. Todo mundo se esforça bastante. Apesar da última colocação disparada, o Paraná não estava tão mal assim no começo da partida. Mas o Atlético provou que a força do seu time está pelos lados do campo. Inversão de Bruno Guimarães para Jonathan dar o passe preciso para o Rafael Veiga. Do outro lado, o esquerdo, Renan Lodi achou o Pablo. O goleador rubro-negro chegou à vice-artilharia do Brasileirão com 10 gols. As trocas de lado, numa diagonal longa, hoje entraram melhor. Porque a marcação que o Paraná fazia sobre os nossos laterais era um pouco diferente do que outros times que a gente já enfrentou. Que marcavam um pouco mais encaixado. Então essa circunstância de onde ocupar o espaço vai variar jogo a jogo. Às vezes vai ser mais por dentro, às vezes vai ser mais pelo lado. A gente tem que ter repertório para saber atuar em cenários diferentes. Coisa que a gente está fazendo, fazendo bem e tendo aí a qualidade de definir os jogos. O terceiro gol já havia quase saído no chute do Nicão. Na batida do Rony, que o Richard fez milagre. E na cabeçada do Cirino. Mas veio depois de mais uma grande defesa do goleiro paranista, em que o Marcelo Cirino aproveitou o rebote. A revolta do Richard com os companheiros mostra o clima de rebaixamento iminente no tricolor. Está na hora da gente fazer algumas mudanças na equipe, mais radicais, mudar um pouquinho a característica, talvez. A gente está tentando criar um conjunto, criar um entrosamento, mas as coisas não estão acontecendo. O Ante lamenta, a gente tem que ir atrás de vitórias. Eu estou aqui para isso. Eu não vim aqui para ficar perdendo, empatando o jogo. Eu vim aqui para ganhar, para vencer. Minha carreira tem sido assim. Não tem alguma coisa errada. No próximo jogo, eu vou resgatar isso. A oitava vitória seguida atleticana na arena, considerando o Brasileirão e Sul-Americana, deixa o Furacão na nona posição. Seis pontos acima da zona de rebaixamento. O primeiro passo é que a gente consiga fazer a pontuação necessária para não correr nenhum tipo de risco. A partir daí, a gente começa a entender o que o campeonato pode nos ofertar ainda. Se para o Paraná o caminho é quase que sem volta, para o Atlético os meses finais de 2018 serão de grandes expectativas, especialmente pelo que o time vem fazendo nos jogos em casa. É um retrato do time embalado contra o time desanimado. Deu nisso. É verdade. Não dá mais para o Paraná Clube. Verdade.